Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? O Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Estou aqui pra falar porque eu estou editando galera, aquela parte que parei no último vídeo de GTA que eu postei pra frente, certo? Então estou voltando aqui com as gameplays, então espero que vocês curtem. Se gostar, já vai clicando aí embaixo no gostei. E se você é novo no canal, não é inscrito, claro como sempre, já se inscreve aí embaixo pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias mano. E vamos pro resto do vídeo de GTA. Vamos plimbar? Nossa que tapão que eu dei na... Cabeça? Foi mal hein, desculpa, não era a minha intenção. Vai, 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 vai. Deu até ser linda. Mula! Que que é isso, velho? Você não conseguiu nem colocar o carro em pé. Parecia um iô iô isso aí. Nossa, esse cara tá me dando ânsia mano. Tão ruim que isso que é. Aqui ó, o Cargobob, a gente pega alguma coisa, volta lá atrás. Tive que descer assim né, porque senão você não para. Você pega alguma coisa e a gente engata no Cargobob. Ih, só vamos. Não, deixa eu pilotar. Rodou. Vai tomando seu rabo. Deixa eu... É que rodou. Vamos pegar alguma coisa. Pega alguma coisa. Desce aí, desce aí. Deixa eu pegar o trem. O trem não, o Cargobob. Deixa eu pilotar pra gente, eu vou fazer graça. Desce, 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 desce. Olha o cara ali ó, engata os caras ali no Cargobob. Não sei nem quem que é não. Eles vão atirar, eles vão atirar, eles vão atirar. Ah, eles vão descer. Eles vão atirar. Sai daí, sai daí. Acelera. Vai embora, vai embora, vai embora. Mano, esse começou a mirar. Olha lá, o que eu falei? Vai. Vai, 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 vai. Tá porra, mano. Já tá fumaçando. Valeu. Deixa eu pilotar. Bora, bora, bora. O que que é isso? Oh, vai explodir tudo aqui. Quem que fez isso? Quem que fez isso? Não sei não. Ai. Vai dar merda isso. Lixo. Quem é o c... Pera aí, vamos, vamos, vamos. Oh, esses caras fragam nós aqui. Vamos, 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 vamos matar, vamos matar. Ai, 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 ai. Filha da... Toma, 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 filha da... Toma, cuzão. Cê é o bicho mesmo, hein, doido. Uhul. Oh, 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 oh. Só vou assistir caindo, ó. Pum. Não vou entrar não. Quer saber? Tudo que não funciona, eu gosto de deixar meu cartão de visita. E gosto de chamar a polícia pra mim também, né? Let's go, baby. Olha lá, galera. Vamos pegar o carro, filho? Foi ótimo. Teve bom. Eita, a polícia. Foi ótimo. Exatamente. Pera aí, atira na polícia lá. Pegou a porta deles. Sai, polícia. Ai, ai, caralho. Corre, corre, corre. Eita, mano. Engraçado que as viaturas respawnam, né? Dois minutos e ela já tá aqui. Entra no carro, viado. Espera, 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 espera. Nossa, entrou logo. Bora, bora, bora. Eita, porra. Eita, que que é isso? Não. É burro. Eu percebi que a sirene fica até no farol da frente do carro. Ó, mata aí. Matei o piloto. Ó, no helicóptero, no helicóptero, no helicóptero. Ó, só tá aumentando a polícia aqui, hein? Danada. Ó lá o cargo bobs da galera aí, ó. Eita, porra. Tô tentando pegar a nós. Vamos lá, vamos lá. Chega lá perto, lá. Vem, vai pegar a nós. Daquele modelo que vai pegar. Vai lá, chega lá, Fred. Perto deles? Nossa, viatura. É. Espera, espera, deixa eles pegar, deixa eles pegar a gente. Freia, freia, freia. Deixa o Kratos pegar. É Kratos. Pega aqui, deixa... Ele vai pegar a gente não. Deixa, deixa pegar. Vai não, caralho. Ele tá tentando pegar. Se pegar é melhor. Vai, vai, pega, 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 pega. Pega. Ai, caralho. Ai, tem que fazer vacilão. Espera, espera. Ele tá tentando pegar. Para o carro, cara. Senão ele vai conseguir, não. Parei. Vai, 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 vai. Engata, Kratos. Vai, Kratos. Não vai dar, não. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Vai dar certo, vai dar certo. Vai morrer. Vai pro lado. Vai morrer. Não. Ai, 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 ai. Mais um pouco, mais um pouco. Moços, foda-se. Sai fora, mano. Nossa, matei. Tenta, deixa, deixa eu tentar pegar. Enquanto isso eu vou dar cobertura. Eu vou atirar. Você também atira, pô. Atira nas viaturas, isso. Já avisei que vai dar merda isso. Rápido, vai, vai, vai. A gente consegue, a gente consegue, a gente consegue. Mano, esse cara, mano, eu vou te falar. Esse cara é muito barbeiro, mano. É muito barbeiro esse cara, mano. Ai, ai, ai. Mano, eu vou sair desse carro. Ai, ele pegou, ele pegou, pegou. Isso, isso, Fred. Sai na hora errada. Na hora que ele consegue te pegar, você sai. Na hora que eu falei que eu ia sair do carro. Nossa senhora, mas não espera um segundo. Você é burro, cara. Que loucura. Agora vai ficar pra trás. No exato segundo que o Fred sai do carro. Eita, porra. O cara me soltou. Ai, ai, ai. Desvira, 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 desvira. Vai, tá meu carro todo pumbado. Vai, vai, vai. Encelera, 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 encelera. Encelera. Nossa, mano, o carro tá só um bagaço. Vai, 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 vai. Mano, olha como é que tá o carro, velho. Desafio iniciado. Eita, porra. Cadê os caras? Ai, ai. Nossa, que amanheceu. A zoeira tá de manhã. Você morreu, Fred? Nossa senhora. Como você é burro. Caraca, mano. Claro que morri. O carro perdeu o freio, o carro perdeu o freio. Eu tô andando sem roda, mas só vamo. O carro que nem presta? Ah, não presta não. Eu vou tentar chegar onde você tá aí. Nossa, tô com cinco estrelas de polícia. Peraí, peraí. Tô ligado que tem que ter uma passagem. O carro de 360 não tem dinheiro. Ai, tô morto, velho. O carro não sai do lugar mais. Corre, 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 corre. Corre, moleque. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Você vai chamar a polícia. Acelera. Se fodeu. As polícia. Eu? Que isso? Você morreu, compadre? Ai, eu morri. Nossa, eu morri me levando no capote ainda. Ai, eu morri me levando? E aí